Canta parabéns? Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você! Ei! Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você! Eu tô feliz que hoje é seu aniversário! Vamos lá dar parabéns pra vocês! Parabéns pra você! Nessa data querida... Cuidado! Você tá tão feliz do cinzo, Oi! Você tá tão feliz do cinzo, Oi! 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 Se inscreva no canal.